Minha querida Três Lagoas, eu, Adriano Barreto, que hoje me sinto filho dessa cidade, me sinto acolhido e levo todo afeto e carinho pela caminhada que tive ao longo dos 5 anos à frente da Secretaria de Infraestrutura. Fizemos obras de pavimentação, obra de drenagem, obra da Feira Central, obra da Igrejinha de Santo Antônio e muitas obras ao longo desses 5 anos à frente. Vem aqui para desejar os parabéns, cidade que hoje é destaque no meu Mato Grosso do Sul, no meu Brasil, cidade que está em pleno desenvolvimento. Parabéns, Três Lagoas, pelos seus 107 anos.